Boa noite Silvia, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta, uma altura de mais ou menos 3 metros. Esse homem de 48 anos estava lá trabalhando, batendo a laje, né, como a gente fala, e aí acabou caindo. O pessoal do SAMU foi acionado, foi na região de Cidade Livre, aqui em Aparecida de Goiânia. Rapidamente eles chegaram, primeiro com o socorro aqui na motolância, né, a ambulância moto aí, e depois a unidade básica de saúde. O Gil está aqui comigo e vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. A que hora foi o chamado e quando vocês chegaram lá, com que situação vocês se depararam? Boa noite. Boa noite. O chamado caiu na central mais ou menos umas 10 e meia da manhã. O doutor Churiano acionou as motos para fazer o primeiro atendimento. Gastamos em média 5 minutos para chegar até o local. Foi encontrado o paciente dentro da construção, dentro do banheiro, mais ou menos uns 2 metros quadrados. Ele caiu de 3 metros de altura, sem EPIs e queixando dor na região lombar e na torácica. Ele estava trabalhando na obra ali? Ele estava de cima da laje, patente do cimento. Eu acho que é esse termo que eles falam. E na hora ali ele estava consciente, reclamava? Sim, ele estava consciente, sem sinal de fraturas no membro e queixando muita dor na região lombar. Como é que foi feito o atendimento? Para onde ele foi levado? O primeiro atendimento foi feito pela motorança. Aí após uns 5 a 10 minutos chegou a equipe de USB para nos dar o apoio. Foi feito retirado do paciente com técnica de espaço confinado. Precisamos de amarrar fita tubular nele para tirar ele em pé na prancha. Porque não tinha como tirar ele deitado por causa do corredor. A prancha não fazia a curva. Teve que amarrá-lo então e tirá-lo em pé ali? Tivemos de amarrar ele, colocar ele em pé no corredor e para depois deitar a prancha para retirar ele. Para onde ele foi encaminhado? Como é que ele estava? Ele foi encaminhado para o A, porque o hospital de urgência aqui tinha aparecido. E o estado de saúde, até agora a gente não tivemos notícias do estado de saúde dele. Mas ele estava queixando na região Nombar, provavelmente um trauma de raque medular. Estava com os membros, movimentando os membros. Então era um bom sinal. É né Silvia? Estava ali sem o EPI. Provavelmente por causa disso pode ter acontecido o acidente ali. E é sempre bom a gente lembrar que o equipamento de proteção individual é essencial, principalmente em obras de construção civil. A gente estava falando aqui, a motolância, assim que fala, estava no medo de falar esse negócio errado. A motolância é essa aqui. Então vão dois na motolância, um em cada uma né? A cidade é aparecida, a gente tem sete motolanças. Centro três de reserva e quatro de ataque, com um ano de uso. Foi trocado as motolanças. Recentemente chegou um equipamento para nós, que é essa roupa aqui, que é de primeiro mundo. Se um outro componente sofrer acidente, ela vai infrar e o risco maior vai diminuir. Obrigado Gil, obrigado pessoal da equipe. É isso aí né? E aí, foi aqui na Cidade Livre, ainda bem que essa história não terminou aí de uma maneira trágica. Silvia? Graças a Deus que o socorro veio rápido né? Fala para eles que eu sou fanzaça deles viu? Equipe maravilhosa de aparecida. Inclusive tem o nosso Samu, que trabalha aqui na Record também. Nosso cinegrafista, o André, que também nos ajuda aqui com né? Fazendo as melhores cenas e ao mesmo tempo trabalhando no socorro a vítimas. Obrigada Branquinho pela participação.